Eu ouvi sua voz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Outra vez, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E minha alma não se cansa de alabar bem De alabar Nem se está, nem se esqueci a outra parte Quando estou em angústias e provas E latenta eu me quero aprisionar O Espírito Santo me guia Me sostiene, não me deixa claudir Pode cantar Te alabo Te alabo E minha alma não se cansa de alabar bem Te alabo Te alabamos, Senhor Te alabo Mientras vida Insista Em minha ser Quando estou Estou em angústias e provas E latenta eu me quero aprisionar O Espírito Santo me guia Me sostiene, não me deixa claudir Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Que minha alma não se cansa de alabar bem Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Te alabo